Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Canal Coisas de Eletricista Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês aqui Uma dica para o dia a dia do eletricista Diante das passagens Dos cabos Pois sempre surge a necessidade da gente passar Circuits elétricos De cores iguais como eu tenho aqui Desde já eu peço seu apoio Se você gostar, se for útil Não esqueça de deixar o like, aquela curtida E se inscrever no canal, vamos lá Bom galera, aqui eu já passei a sonda Ela saiu nessa caixa de passagem Ali eu tenho um quadro Aqui está a sonda E eu preciso passar esses Três circuitos aqui no quadro Chegar a coisa lá no quadro Pois ali vai sair a alimentação Que vai atender o circuito Vou ter que atender Três bombas elétricas Então eu preciso passar esses três circuitos Aterramento já tem lá Aqui estão os cabos Desses três circuitos Bifásicos Aqui eu separei Aqui ficou um Dois E três Aqui a outra extremidade Dos cabos Caso você não tenha Fita isolante colorida Eu vou dar uma dica Para você fazer uma marcação Utilizando o alicate Onde você vai trabalhar Com cabos de cores iguais Sem se perder E também para facilitar O dia a dia Só mais uma dica De marcação De identificação Separação Existem várias outras Mas essa é uma delas E faça as marcações com alicate Eu dou uma apertada Eu dou uma apertada aqui Eu dou uma apertada E assim eu faço a separação deles Por exemplo Esse para aqui É o três Olha lá Três marcações Não precisa romper Não precisa romper o cabo Uma Duas Três marcações E não sai Você não perde Aqui no outro Eu fiz a mesma marcação Três Nesse aqui Já é duas Duas marcações Aqui ó Duas Eu faço essa marcação Nas duas pontas Nesse E lá no final Assim eu consigo separar Cada cabo Fazendo essa marcação Com o alicate Do dia a dia Aqui na outra ponta Eu tenho aqui ó A marcação dois Marcação dois Dessa forma Eu sei Eu separo os pares Do circuito Os cabos Com essas marcações Nas pontas Nas extremidades Cheguei aqui no quadro Aqui eu tenho a separação Dos circuitos Com as marcações aí Marcação dois Aqui a marcação dois Também Marcação três Uma dica simples Com o alicate mesmo Você faz essa marcação Mas que talvez Passa despercebida Aí no dia a dia Do eletricista Se você não tiver Uma fita isolante Uma anilha Uma marcação simples Que ajuda na praticidade Do nosso dia a dia De eletricista Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe seu comentário E até o próximo vídeo Compartilhe lá nos seus grupos Valeu E até o próximo vídeo